MÚSICA 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 Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá muito, boa tarde, boa noite, estamos começando a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui na sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Pagopilha. E também estamos ao vivo no Facebook da TV Cidade, TV Cidade de Pagopilha é a ferramenta, é a oportunidade que você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta, programação gerada ao vivo desde a rua Rui Barbosa, número 12, a uma quadra da Igreja Matriz do município de Pagopilha. Na sexta-feira, hoje 16 de dezembro, ano 2016, é 16 do 12 do 16, estamos a menos de 15 dias do final de ano. O tempo é bom aqui em Pagopilha, estamos com um final de tarde onde o sol predomina, pouca negrosidade, a temperatura é de 22 graus, não faz aquele calorão, também não faz aquele frio, uma temperatura em níveis agradáveis. O programa Cidade Aberta começa com o apoio cultural da Ecovar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E também do restaurante Estefenão, muito mais do que um restaurante, um verdadeiro show de gastronomia, junto à estrutura do Círculo Operário, aqui no município de Pagopilha. No programa de hoje, nós teremos assuntos bastante variados, porque o nosso convidado que está aqui nos estúdios do programa de hoje, é o prefeito municipal de Pagopilha, o prefeito Clayton Gonçalves, que vem também acompanhado no dia de hoje, da prefeita por um dia em Pagopilha, a Mariana Oliveira Fonseca, que hoje está na atribuição de acompanhar todos os passos do chefe do Executivo Municipal. E ela esteve com o prefeito Clayton desde o início da manhã, e cumpre toda a agenda junto com o prefeito Clayton Gonçalves, e por isso também está aqui nos estúdios da TV Cidade. Eu quero, com a permissão do prefeito inicialmente, cumprimentar a Mariana Oliveira Fonseca, te desejar boas-vindas, tudo bem contigo, boa noite. Oi, tudo bom? Está sendo uma experiência muito boa. Era a pergunta que eu ia te fazer, como está esta experiência de ser prefeita por um dia, estar ao lado do nosso prefeito municipal? É uma experiência diferente de todas as outras, na qual a gente vive em seu longo da vida, tem 14 anos, não vive muita coisa, mas entre todas elas, é uma das melhores, porque ele é uma pessoa muito querida, sabe? Nossa, ele trata todos com muito respeito. E é isso aí. Certo. E como é que você fez, até conte para o nosso telespectador, como é que você fez para chegar a ser a escolhida, para ser a prefeita por um dia, agora em 2016? Na escola, com alunos voluntários, que você faz uma redação, o tema da redação era a atitude cidadã, e daí, através dessa redação, eles vão escolher um aluno, e daí vai ser o aluno escolhido da escola. Aí, a partir do aluno escolhido da escola, ele concorre com os outros, das outras do município, e eles escolhem um aluno do município. Do município, certo. E você teve a alegria, a felicidade de ser a escolhida, então? Exatamente. A tua redação falou sobre o quê? Qual foi o tema da tua redação? Atitudes cidadãs. Atitudes cidadãs, é isso. Tem muitas atitudes cidadãs que precisam ser colocadas em prática? Tem. Tem. E foi fácil acompanhar o prefeito? Está sendo fácil acompanhar o prefeito municipal? Porque o prefeito tem pernas longas, ele caminha rápido. Tem sido fácil ou não? Não muito. Não muito. E é muito dinâmico, é muito rápido, né? É um dia bem corrido. Bem corrido, né? Com certeza. Quero cumprimentar e desejar agradecer a presença aqui nos estúdios da Telecidade, nosso prefeito municipal, Clayton Gonçalves. Prefeito, seja bem-vindo. Então, o Saúdo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Adamate. Boa noite, amigos de Farroupilha. Boa noite, TV Cidade. Quero cumprimentar o grupo TV Cidade. Adamate, encontrei aqui na chegada o Jorge, Jorge Fantinel, nosso amigo. O Glacir Gomes, nosso amigo, que estão aqui auxiliando essa televisão a se manter no ar e ser este canal de comunicação importante com a comunidade de Farroupilha. Então, estamos felizes por estar aqui. A Mariana, a prefeita, por um dia, que tem caminhado conosco no dia de hoje e nós que estamos aqui à disposição para conversarmos com a comunidade de Farroupilha. Com certeza. Prefeito, ano chegando ao final, o final também do seu primeiro mandato à frente do Executivo Municipal. Qual é a avaliação do governo que está afindando que o senhor faz? Foi possível fazer mais do que o planejado? O planejado ou um pouco menos? De uma forma geral, qual a avaliação, prefeito? Faltam poucos dias, né? A grande pergunta é o que foi planejado. Porque nós representamos um projeto novo e a experiência de um primeiro mandato é uma experiência piloto para prefeito. Você está aprendendo os atos de governança de uma cidade que são extremamente complexos porque eles se referem a uma comunidade, as vocações individuais, mas de uma comunidade. As necessidades de grupos diferentes, enfim, os olhares diferentes de pessoas dentro do mesmo contexto. E o grande legado que fica neste aprendizado é que nós, enquanto gestores públicos, nós temos um único dever de, ao receber os tributos municipais, exercermos a devolução adequada destes tributos através de uma política horizontal que alcance pelos recursos de quem mais contribui para este processo. Se junte aos que menos contribuem, mas que alcancem também da mesma forma aos que mais necessitam e aos que menos necessitam. Então, os tributos maiores, juntos com os tributos menores, eles formam um bolo que alcançam as necessidades mais importantes da comunidade e depois aquelas que são necessidades de todos nós. E isso é um aprendizado, é uma fórmula que você acaba desenvolvendo, mas que a partir dela você pode chegar em cada lar de Favopilha, em cada coração de Favopilha, e dizer que você está do lado daquele lar, você está do lado daquele coração, que você entende a dor de um, que entende a dor de outro, que entende a vontade, que entende o anseio, a angústia de um e de outro, e que isso faz parte do complexo cidadão, de se construir uma sociedade mais justa para todos. Mas eu volto à pergunta, para o prefeito, foi um aprendizado importante, uma avaliação positiva, a gente sabe que o senhor é bastante exigente, até consigo mesmo e também com toda a sua equipe de trabalho. Dá para dizer que é uma avaliação de um mandato que finda de forma positiva, prefeito? Eu tenho alguns defeitos, eu sou exigente por demasia, sou metódico por demasia, e eu sou desprendido, na verdade, eu não tenho lá muita vocação para crescimento pessoal. Às vezes, até em detrimento da minha própria família, eu me dou muito, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser. Então, esse aprendizado me ensinou muitas coisas, a administração pública não é tão simples, porque nesse contexto de você fazer uma política horizontal, você tem que trabalhar com um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas tem as suas grandezas, tem as suas vocações, nem sempre você consegue arrancar de cada um desses elementos, desses sujeitos de protagonismo da administração, todas as necessidades para uma administração dessa forma, desse formato. Então, isso pode angustiar, pode muitas vezes atrapalhar a própria relação do prefeito com o seu secretariado, com o legislativo, enfim, mas que é uma forma de você também dizer que os tempos mudaram, os ventos mudaram, que hoje a política pública é uma política bastante divorciada dos métodos tradicionais, e que você faz hoje aquilo que as cidades maiores têm feito através do voto na urna. Caxias muda o seu status, São Paulo muda o seu status político, Estados Unidos muda a sua vocação política, o Rio de Janeiro, porto alegre, porto alegre, porto alegre, boas iniciativas de gestão, que passem muito adiante das políticas tradicionais. E isso é uma forma diferente, é um novo momento, e nós estamos nesse aprendizado aí, claro, crescendo muito como pessoa, e a cidade vem junto, a cidade cresce junto. Nessa concepção sua, prefeito, de política horizontal aqui para Favopilha, nesses quatro anos, o que o senhor destaca de importante que foi feito, foi ofertado, foi entregue ao cidadão? As conquistas que a cidade teve nesse período, elas são conquistas que você terá uma avaliação mais cabal daqui a quatro ou cinco anos. Demora um pouco para aparecer? Demora bastante para aparecer, porque você tem que fazer primeiro o imediato, quem está passando fome agora, precisa de arroz e feijão hoje. Quem está sem vestimento agora, tem que ser vestido hoje. Quem está sem casa agora, precisa se arranjar um meio de morar hoje. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, que eu chamo de política de varejo, nós temos que fazer também aquela política estruturante. Você tem que criar caminhos de desenvolvimento, você tem que pensar a cidade com uma estrutura bastante complexa, mas de vocação desenvolvementista, ela tem que se desenvolver. Então você tem que pensar na cidade com uma vocação diferente no seu desenvolvimento. Hoje, quando você diz que para lavrar um alvará na cidade, 90,07% destes alvarás são lavrados em até 48 horas. Isso é uma utopia, se você falasse isso há três anos atrás. Projeto Inova Farroupilha. Projeto Inova Farroupilha. Se você apresentar hoje o modelo CIAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, onde você aproxima diversas secretarias fins, você diria há cinco anos que isso era impossível em Farroupilha, que as coisas deveriam passar necessariamente pelo gabinete do prefeito e ter a assinatura do prefeito. Não se pensava numa cidade dinâmica com uma andança independente. Hoje você vê que isso é possível. Se você pensasse há três ou quatro anos no modelo de educação que historicamente foi bom em Farroupilha, que viveu grandes momentos em Farroupilha, você não imaginaria que esse modelo de educação estaria sendo exposto e recriado dentro do NATFAR, que é o Núcleo de Formação dos Professores, para auxiliar os professores, ensinar os professores a extrair dos alunos a vocação da tecnologia de informação no ensino. E se você dissesse há três ou quatro anos que a cidade seria uma das dez cidades mais bem ranqueadas no Brasil em relação ao plano municipal de educação, você teria dúvidas. Então, alguns avanços são fundamentais, são gigantes, são grandes, e que vão aparecer em quatro, cinco, seis anos como respostas sociais a esses avanços. Mas eu diria, resumindo a tua pergunta, para não ser mais prolixo do que eu já fui até aqui, eu diria que a saúde foi a estrutura que mais avançou. Ora, se nós discutirmos e observarmos que seis unidades básicas de saúde foram inauguradas, e alguém vai dizer, foram inauguradas, mas não estão a plena. E é verdade, estamos trabalhando nisso. Se você disser que uma unidade de pronto atendimento foi inaugurada, quando eu falo de unidade básica de estratégia de saúde da família, eu falo em unidades em torno de 700 metros quadrados. Mini hospitais, muito maior do que muitos hospitais do interior do Rio Grande do Sul, muito maior do que muitos hospitais de cidades bastante importantes da África do Sul, por exemplo. Agora, quando eu digo que uma UPA de 1.200 metros, que tem lá, hoje, 72 espaços, salas que serão utilizadas para emergência, para recepção, para atendimento, para observação, para procedimentos cirúrgicos, enfim, para exame de radiologia, etc., etc., que vai abrigar o SAMU, quando eu falo que isso tudo está instalado em Farroupilha, e que hoje, cada 10 mil habitantes da cidade tem uma unidade nova de atendimento, se nós contarmos sete com seis estratégias mais a UPA, nós não vamos ver no Brasil nenhuma cidade que avançou nesse sentido. E quando eu vou a Brasília, recentemente, essa semana estive em Brasília, viabilizando os equipamentos da UPA, e saio de Brasília com o compromisso dos três senadores do Rio Grande do Sul em alcançar valores que chegam a um montante superior a um milhão de reais, e que contempla todo o recheio da UPA, e que deve acontecer no início de 2000, início, eu digo, março de 2017, que é quando entra dinheiro novo no Brasil, porque até lá o dinheiro está muito escasso, muito exíguo, mas entra dinheiro novo em função do imposto de renda, que todos nós pagamos, quando eu digo que o que se faz é devolução do dinheiro público, daquilo que as pessoas pagam, eu digo que também o recheio que vem de Brasília é dessa forma. Então, isso nos agrada muito, e nós teremos aqui um grande modelo de saúde, que será um modelo, não só para os farropinenses, mas que fará a história no Rio Grande do Sul e no Brasil, como um projeto desse governo. Então, estão confirmados os recursos, virão recursos de Brasília para possibilitar a abertura da UPA à população? É, nós focamos nos três senadores, e compromissamos os três senadores em alcançar emendas... O Alain, a Namélia e o Lazer Martins. E o Lazer Martins, os três. Exatamente. É o suficiente com esse montante que vem de Brasília para abrir a UPA, prefeito? É suficiente. É suficiente. Nós já temos lá dentro da UPA um equipamento de radiologia, que vem no momento anterior, e nós estamos fazendo isso nesse momento, e canalizando para a UPA, e poderíamos também estar fazendo isso para o Hospital São Carlos, que não alcance nesse momento um foro de condição por ter lá os seus tributos federais em atraso e não estar, na verdade, apto a receber emendas parlamentares. Ele teve um stop de nove anos sem receber emendas parlamentares. Nós, enquanto estivemos na gestão do hospital, nós conseguimos resolver, equacionar essa questão, e o cumprimento das parcelas adiante da nossa saída não se deu de forma efetiva, e hoje o hospital, de novo, está com dificuldades para receber tributos federais. Deve resolver essa questão. Nós fizemos um chamamento público ao empresariado de Farroupilha que nos auxilie como comunidade, que coloque dinheiro no hospital, no seu conselho, no seu grupo de gestão, e que, a partir disso, o hospital possa fazer o saneamento dessas questões e começar a receber dinheiro também de tributos, porque o prefeito estará trabalhando nessa questão também em prol do hospital. Então, Farroupilha será outra depois desses seis, sete novos postos de saúde, unidades básicas de saúde, e da UPA na saúde. Seremos outros, é isso? Isso é o que nós esperamos. A gente vai ter essa resposta em quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos, a gente olha para a tradição. Realmente é outro. Acertamos ou não acertamos, né? Faz parte. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, a gente volta conversando com o prefeito Clayton Gonçalves. Hoje é o nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta. Você que está nos acompanhando também pelo Facebook, há vontade para mandar a sua pergunta, fazer a sua interação com o nosso convidado, com o prefeito Clayton Gonçalves. Temos diversos assuntos na pauta para tratar com o chefe do Executivo Municipal de Farroupilha. A gente volta em seguida com o nosso Cidade Aberta. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitelo. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Estefanon. Muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Estefanon. O restaurante anexo ao Ciclo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. O Ciclo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha completa linha de medicamentos. Farroupilha é uma fonte de medicamentos. Ciclo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminuem o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada. Na Juiz de Castilhos, esquina Campinheiro Machado. Onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá, o governo do estado, através do DAER e da EGR, está trabalhando para melhorar as nossas estradas. Desde 2015, mais de 1.400 quilômetros de rodovias estaduais já foram construídos ou recuperados. Um investimento de 700 milhões de reais. E você sabe! Boas estradas são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos municípios e a qualidade de vida das pessoas. Ah, depois da arrumação da faixa, para o comércio aqui, ficou muito bom. Esse é outro bom exemplo do que está sendo feito. A ERS 640, próxima a Rosário do Sul, era considerada a pior rodovia do estado. Agora, está totalmente recuperada. Eu sou caminheiro há 30 anos. Antes a estrada era perigosa e hoje é uma tranquilidade. Ainda há muito para ser feito, porque o Rio Grande precisa de estradas cada vez melhores. Até a próxima! O programa Cidade Aberta retorna aqui pela TV Cidade, canal 14, o canal digital da NET. Estamos ao vivo e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade. Às 19h34, horário brasileiro de verão e o sol ainda brilha bonito no final da tarde desta sexta-feira, 16 de dezembro. Voltamos com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. Do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E do restaurante Estefenon, mais do que um restaurante, uma verdadeira, um verdadeiro show de gastronomia junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. Programa Cidade Aberta, hoje contando com a presença aqui nos estúdios do prefeito municipal de Farroupilha. Prefeito Clayton Gonçalves é o nosso convidado que está aqui, então, para esta hora de programa. Prefeito, o senhor estava falando, a gente falou bastante sobre o primeiro mandato que está chegando ao fim. Nós aqui em Farroupilha teremos uma continuidade de governo. O senhor foi reeleito para chefiar a nossa comunidade, o nosso município, por mais quatro anos. O que o senhor coloca como grandes pilares em termos de projetos para os quatro anos vindouros, prefeito? É um novo governo? É, na verdade, começa de novo. É um novo projeto e precisa ser reestruturado. Nós tivemos, como te disse anteriormente, o primeiro mandato como mandato piloto. E nós temos hoje algumas vocações. Aprendemos muito nesse primeiro mandato e vamos buscar tornar a administração pública mais ágil. Para ter um exemplo, nós estamos hoje não mais com a vocação de uma secretaria de agricultura, mas de desenvolvimento rural. Mais abrangente? Para se dar um exemplo. Com a vocação de se avançar muito além do patrulhamento de estradas rurais, mas que se possa ter lá dentro dessa secretaria de desenvolvimento, ações mais proeminentes de estrutura, da própria anatomia das estradas rurais, como pavimentações dentro do programa de asfaltamento rural, como também de alcance tecnológico de ciência. Por exemplo, em farroupilha hoje se produz, geneticamente modificado em farroupilha, com o auxílio da Universidade Federal de Santa Catarina, mudas de uma variedade de morangos, que são frutas especiais, diferentes de qualquer coisa que se viu até aqui, com uma carga tóxica muito menor, com produção aérea, e que vai, nessa fruta agregada, toda a ciência que veio da Itália, de onde vieram as cepas, e os técnicos italianos que começaram a trabalhar aqui, mas que se tem a partir disso o desenvolvimento de uma variedade própria do Brasil, própria de farroupilha. Então, a ideia nossa, e a secretaria deve ser uma estrutura de fomento a isso, é alcançarmos o Brasil com 30% de toda a produção brasileira, com mudas produzidas em farroupilha, com uma qualidade de morango que é única, com mais sabor, mais cor, com cheiro marcante do morango. Menos ofensividade do agrotóxico. Menos ofensiva do agrotóxico para as pessoas, enfim. Isso é uma coisa que nós estamos trabalhando aqui, e que está sendo colocado dentro do plano de trabalho da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural. Também, dentro dessa Secretaria, vamos trabalhar muito o tema uva, e eu tenho feito uma pregação em relação à manutenção das videiras de produção de uvas do tipo Moscato, e que se tenha a manutenção dessa produção de uvas Moscato, porque temos aqui, pelo estudo feito por geneticista francês, que aqui esteve trabalhando na questão da indicação de procedência, que nós temos hoje como a quinta indicação brasileira de procedência, principalmente no tema uvas Moscato. Temos a condição hoje de dizer que nossas uvas em farroupilha são especiais, dessa variedade, dessa modalidade, seja lá hortência, seja lá embrapa, seja lá malvazia, enfim, a que for. São especiais, e uma dessas variedades, que eu chamo particularmente de inominata, porque ainda não temos o nome, ela qualifica os Moscatéis de farroupilha, que são premiados hoje no mundo inteiro, e qualifica principalmente os Moscatéis, e aí o ECETU, o PROSECO, o BRUTE e outras variedades de espumantes, mas principalmente o Moscatel, em todas as cidades vizinhas, seja lá Flores da Cunha, Garibaldi, Bento Gonçalves, enfim, Caxias, que saem, Alto Feliz, que saem desse substrato de uvas. E isso é uma das vocações. Então a ideia, nesse novo governo, é tu dar, por exemplo, a Secretaria de Planejamento, a vocação de fazer o planejamento financeiro da cidade, que hoje ficava sempre na mão do financista de plantão. Então, de ter o planejamento financeiro, lá dentro dessa nova Secretaria, de nós criarmos as vocações de desenvolvimento da cidade, fazer uma interface com a Secretaria de Desenvolvimento para os arranjos produtivos locais, e a partir disso, criar caminhos de desenvolvimento efetivos, dentro desses arranjos produtivos locais, os novos equipamentos em áreas físicas para se constituir lá, as incubadoras de crescimento, para que se possa também trazer a ciência universitária para dentro desse contexto, se criando um caminho de crescimento muito mais sustentável, muito mais efetivo. Dentro também da Secretaria de Planejamento, se busca a estruturação de um serviço de estudo, o Cadastro Ambiental Rural, que é feito a partir de imagens de satélite, e o Cadastro Ambiental Urbano. O que isso propicia? Propicia que você tenha uma leitura dinâmica do nosso mapa urbano e dos locais onde se pode, eventualmente, fazer crescer ali indústria, comércio, serviços, agronegócios, equipamentos educacionais, que dê a vocação efetiva à nossa cidade. Então, são mudanças que nós estamos trazendo dessa pilotagem de um primeiro governo para um segundo governo, com essa vocação de desenvolvimento. Vamos trabalhar duas cadeias de forma muito intensa. Quais? Respeitando a agricultura, que é a nossa base, 11% da economia, a agroindústria está inserida nesse contexto, respeitando a cadeia do calçado, da malha, que hoje, por conta da malha e do calçado, e de caravagem, nós temos o segundo destino de visitas do Rio Grande do Sul, perdendo apenas para Porto Alegre. Somos 5 milhões e meio de visitantes na cidade todos os anos. Batendo a região das Hortências? Batendo em 500 mil a região das Hortências. E isso nós precisamos dar uma vocação, e essa vocação deve estar dentro da nossa festa maior. Então, isso deve alavancar um novo modelo de festa. De Fenaquive, ou seja lá a festa que for, mas a partir desse nosso modelo de visita, caravagem e centros de pronta entrega, que no verão é moda, que no inverno é malha, e calçado conceito, que frequenta aí as telas da televisão no centro do país, e isso tudo nos propicia essa condição. Também achamos que lá dentro dessa Secretaria de Planejamento, nós possamos ter esse desenvolvimento, a partir da colocação das vocações nos seus compartimentos, com a interface com o meio ambiente, por isso o cadastro ambiental urbano, para se dar agilidade às liberações ambientais, sem correr nenhum tipo de risco de ter um impacto ambiental, uma agressão ambiental. De forma cientificada, qualificada, com estudo feito por satélite, e alcançando uma grandeza ao desenvolvimento, e quem quiser vir se instalar em Farroupilha. Tenho recebido, Adamati e amigos da TV Cidade, uma série de empresários, estive agora com empresários de uma outra cidade do Rio Grande do Sul, que produz móveis, não um vizinho nosso, mas de um outro lugar, que está preparando o seu desembarque em Farroupilha para 2018, mas que está aqui hoje para entender a nossa cidade, entender na voz do prefeito o que a cidade quer, e isso é importante. Então, as nossas vocações é manter tudo isso, e aí, respondendo a tua pergunta, avançar em duas áreas. Primeiro, a cadeia dos resíduos urbanos. Nós temos hoje um modelo novo de coleta dos resíduos urbanos, um equipamento mais enxuto e com um gasto muito menor, e dar vocação um pouco mais ampla a esse modelo, fazendo com que ele agregue em torno de si toda uma cadeia. Temos hoje, por exemplo, a indústria de transformação do PET, do nosso polo plástico, a indústria de transformação dos resíduos hoje, que nós produzimos como graxas, solventes, óleos, enfim, estopas contaminadas, borrachas, couro, restos de malha, dentro do chamado resíduo 4, na Renova, que já está instalada, e numa empresa da Proambi, que está se instalando em Farroupilha, para dar essa vocação. Está chegando em Farroupilha também, logo adiante, uma empresa particular, privada, mas com um aplauso do poder público, para a transformação do plástico, principalmente do celofane, que hoje impacta o aterro sanitário, que é vontade da administração em que se desfaça esse aterro sanitário ao longo dos anos, e se requalifica esse produto, através de um método de pirólise, transformando esses produtos que são de petróleo em óleo combustível, fazendo a reversão, podendo também encaixar-se nisso, a partir do entendimento com a FEPAM, a reversão das embalagens de agrotóxicos para a nossa agricultura. Então, é uma cadeia nova. Resíduos é uma cadeia nova, resíduos urbanos. Resíduos urbanos, uma cadeia nova de trabalho, de integração com uma associação de catadores, que hoje qualifica 40 toneladas por mês, que queremos chegar a 100 toneladas, dando grandeza às pessoas que lá trabalham, agregando alguns outros valores, como a produção de detergentes, a partir também de alguns elementos que nós podemos auxiliar nessa associação de catadores. E a outra vocação, a vocação que nós já estamos em conversa com a Tecnocinos, com a Tecno-UX, e com a Tecnopuc, e também com o Trinopolo, de se avançar efetivamente na tecnologia de informação, implantando o Farroupira como um parque da tecnologia de informação. Quero dizer também, de antemão, que está hoje, para apreciação em Brasília, da Presidência da República, que já foi votada no Congresso, que é a lei do ISS, sobre a qual todos os tributos dos, por exemplo, vou dar um exemplo, dos cartões de crédito, deverão ser alocados na cidade onde foi gerada a compra, o gerado gasto. Não mais, por exemplo, o cartão de crédito do Bradesco, mandando o recurso para Osasco, mas ficando aqui no município de Farroupira. E aí vem o pulo do gato. Sobre essa tributação nova, nós não devemos ter um excedente de 2%, ou seja, acaba a guerra fiscal entre os municípios do Brasil. Ou seja, você tem que ter, no mínimo, 2% de tributação, não pode zerar essa conta e pode avançar um pouco mais, mas ninguém vai fazer isso muito além de 2%, porque é um dinheiro novo que vai entrar nos municípios e que é importante para esse desenvolvimento. Então, está chegando essa vocação em cima dessa pilotagem do primeiro mandato. Prefeito, o senhor falava do posicionamento para o segundo mandato. Eu queria entrar um pouquinho na questão da reforma administrativa que foi preparada, da mini-reforma administrativa que foi preparada pelo Executivo Municipal, foi enviada à Câmara de Vereadores, foi aprovada na Câmara de Vereadores. Qual é o foco dessa reforma administrativa? O senhor extingue uma secretaria, unifica, cria mais uma secretaria no cômputo geral, mas qual é o foco dessa reforma? É preparar Farroupilha para o desenvolvimento? Na verdade, Adamati e amigos da Telecidade, isso é uma questão de semântica, simples mnemônica, vamos dizer assim. Você não vai criar nenhum espaço novo e nenhum espaço que mude totalmente o status do que estava aqui. O que você vai dar é velocidade ao andamento e à gestão pública. Agilidade. Agilidade, você vai dar vocação. Se nós dissermos que estas pequenas mudanças, e que não são só de nomenclatura, mas são de estrutura, para que se tenha realmente um alcance maior da comunidade, essas pequenas mudanças, elas não têm impacto financeiro em cima daquilo que nós já temos posto hoje. Alguém pode dizer... Mesmo com a criação de mais uma pasta... É, não temos nenhum centavo a mais. Na verdade, temos R$ 2 mil a menos em relação ao que estamos encerrando este ano. Então ainda foi mais otimizada a máquina. Foi otimizada a máquina. O que nós estamos, como te disse anteriormente, em cima de um projeto piloto, que foi o primeiro mandato, descobrindo aquilo que a prefeitura, que a administração pública, precisa fazer para melhor agilizar a entrega de serviços que é pago com o que o contribuinte deposita através dos impostos. Se você não faz isso, você acaba, na verdade, mantendo um status de desenvolvimento muito amarrado. Quando a gente diz que passou de 400 dias para 48 horas 90% da liberação de Alvaraz, você mudou a história da cidade. Mas isso não pode ser feito na emoção o tempo todo. Você tem que criar caminhos, processos, métodos de fazer isso de forma normal, habitual. Sem ter que, em cada processo, carregar um peso realmente muito grande. E isso vai fazer com que a cidade realmente alcance o status de grandeza que ela tem, por estar no centro da Serra Gaúcha, por ser um local que tem uma interface com as cidades vizinhas, tem uma relação muito próxima com a capital do estado, que tem uma relação muito boa com o governo federal, e que traz sempre, nesse influxo todo, essa questão do desenvolvimento que nós esperávamos como cidade já há algum tempo. Prefeito, o senhor também reorganiza algumas pastas municipais? Por exemplo, a habitação que tinha status de secretaria passa a estar incorporada dentro de uma outra secretaria. A oposição, na votação, discussão do projeto da mini-reforma na Câmara de Vereadores, chiou com isso. É um enfraquecimento da habitação? Na verdade, não. Na verdade, a habitação e a assistência social, elas têm uma vocação semelhante. Normalmente, quem precisa da pasta da assistência social, também precisa da pasta da habitação. Ou vice-versa. O que nós tivemos cuidado em fazer, e talvez a oposição não tenha se demorado em estudar o assunto, mas se fez ou fez ao passam e não acabou aprofundando o tema, nós temos, assim, a manutenção, dentro dessa nova estrutura, dos três conselhos que compunham inicialmente estas duas secretarias. Dois lá na assistência social e um na habitação. Se você mantém os conselhos, se você mantém a capacidade de discussão comunitária através dos conselhos, você mantém o canal aberto para o investimento público na secretaria. E eu te diria que tanto a habitação, com a ação da iniciativa privada através dos equipamentos Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 1,5, que é o que está chegando agora, com financiamento do governo federal através da Caixa Econômica Federal, você precisa, sim, do apoio através da licitação de uma empresa que faça isso. Mas se você mantiver o conselho, você mantém essa irrigação financeira. Se você mantiver os conselhos lá na assistência social, você mantém a irrigação financeira. Eu vou te dizer hoje que a assistência social, no atual momento, é a secretaria que não utiliza recursos livres. Ela utiliza recursos de fundo a fundo, de programas já estabelecidos. E se isso for mantido pelo conselho, você tem a mesma irrigação dos dois serviços, com uma agilidade maior, com uma maximização da mão de obra e com um alcance mais rápido para o cidadão. E essa é a vocação. Certo. Ainda dentro desse assunto, prefeito Clayton, cabe ao prefeito, é papel do prefeito ser o gestor do município. Gestor também dos próprios recursos. A gente tem acompanhado, por exemplo, Porto Alegre, o prefeito eleito vai enxugar a máquina administrativa. Caxias do Sul, prefeito eleito, Daniel Guerra, também pretende enxugar a máquina. Pergunta que eu lhe faço. Fagopilha, o senhor está mantendo uma pequena diminuição, pelo que o senhor coloca. Não dava para enxugar mais Fagopilha? Tinha uma estrutura acanhada até então? Que leitura daria para se fazer, prefeito? É, isso é uma coisa que, eventualmente, é possível. Você não cria nenhum caminho novo, não cria agilidade na administração, não mantém a estrutura atual e diminui o número de funcionários, principalmente de cargos de confiança, engessa a prefeitura e não devolve em serviços aquilo que a comunidade precisa. A gente tem que ter um grande cuidado como gestor público. Uma administração pública, ela não é feita para dar lucro. Ela é feita para operar na linha do equilíbrio. Não deve dar lucro e nem prejuízo. Não deve fechar no azul nem no vermelho. Deve fechar na linha de equilíbrio. Ao fechar na linha de equilíbrio, ela alcança aquilo que a cidade precisa. Nós estamos, de forma muito responsável, trabalhando com 25% a menos de cargos de confiança do que o dia em que recebemos a prefeitura do antigo prefeito. Quantos nós temos hoje, prefeito? Hoje nós temos 126 cargos de confiança, mais 11 secretários. Isso permanece para o segundo mandato? 137 cargos. Permanece para o segundo mandato os 137 cargos. 137 cargos. Com 12 secretários. Não acresce nenhum com os 12 secretários. Então, mantemos a mesma estrutura e o mesmo gasto. Agora, claro, você pode, Caxias do Sul, não sei a realidade de Caxias do Sul que vai diminuir a máquina, não sei a realidade de Porto Alegre que vai diminuir a máquina, não sei a condição de outras cidades que vão diminuir a sua máquina de serviço. O que eu sei é que, com 25% a menos em relação ao governo anterior, mantendo isso para o segundo mandato, sabendo que crescemos como população 7 mil pessoas, eu acho que seria perigoso nós diminuirmos a máquina e, com isso, nós diminuirmos a entrega. Vamos diminuir a entrega. O que nós temos que fazer é maximizar o trabalho, melhorar a resposta efetiva de entrega. E isso nós temos feito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. A gente volta em seguida para o terceiro e último segmento do Cidade Aberta, hoje conversando com o prefeito municipal Clayton Gonçalves, aqui nos estúdios. Voltaremos em seguida com o apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Restaurante Stéfenon. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitelo. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stéfenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Estefenon, o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. O Círculo Operário em Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha completa linha de medicamentos. Música 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 Círculo Operário em Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Música Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. Música Música Autoposto Benvenuti Limitada, na Júri de Castilhos Esquina Campinheiro Machado. Onde você é sempre bem-vindo. Música Música Olá, o governo do estado, através do DAER e da EGR, está trabalhando para melhorar as nossas estradas. Desde 2015, mais de 1.400 quilômetros de rodovias estaduais já foram construídos ou recuperados. Um investimento de 700 milhões de reais. E você sabe! Boas estradas são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos municípios e a qualidade de vida das pessoas. Ah, depois da arrumação da faixa, para o comércio aqui ficou muito bom. Esse é outro bom exemplo do que está sendo feito. A ERS 640, próxima a Rosário do Sul, era considerada a pior rodovia do estado. Agora, está totalmente recuperada. Música Eu sou caminheiro há 30 anos. Antes a estrada era perigosa e hoje é uma tranquilidade. Música Ainda há muito para ser feito, porque o Rio Grande precisa de estradas cada vez melhores. Até a próxima! Música Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, o Canal 14, canal digital da NET em Farroupilha. O Cidade Aberta no ar com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. Do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E também do Restaurante Estefenon, muito mais do que um restaurante. Confira junto a estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. São 19 horas e 58 minutos, horário brasileiro de verão. O sol ainda brilha aqui em Farroupilha. Belíssimo final de tarde de sexta-feira. A temperatura em 21 graus. E nós estamos com o prefeito municipal, Clayton Gonçalves, no dia de hoje, nosso convidado aqui nos estúdios da TV Cidade. Prefeito, vamos fazer um breve comentário, uma breve avaliação sua também, sobre a Feira do Livro, que transcorreu há poucos dias. Ela mudou de local, ela foi para o Parque dos Pinheiros. Eu gostaria que o senhor falasse, fizesse uma avaliação sobre a Feira do Livro. Em seguida, a gente também traz algumas imagens da Feira do Livro. E um outro episódio também, recebemos imagens aqui na TV Cidade, prefeito, de que no Parque dos Pinheiros, junto a uma árvore, próximo de uma raiz, há um enxame de abelhas. Esse enxame de abelhas está a cerca de 2, 3 metros da pista de caminhada. Eu lhe pergunto também, o senhor tinha conhecimento, temos que retirar essas abelhas, porque daqui a pouco as abelhas com o barulho humano, elas acabam se revoltando, né? Fala primeiro sobre a Feira do Livro. Bem, a Feira do Livro foi importante, a realização dela foi bastante interessante, para o conceito que se buscava, foi fundamental estar no Parque dos Pinheiros. E os equipamentos dos livreiros, eles são equipamentos ainda bastante escassos, mas que deverão crescer com o passar dos anos. Agora, o piloto do Parque dos Pinheiros, fizemos piloto na Praça da Emancipação, e já tínhamos anteriormente um piloto até consolidado, junto à Praça da Bandeira, mas que no Parque dos Pinheiros você tem um jardim à disposição dos jovens. A Feira do Livro, ela tem que olhar para as crianças, para os adolescentes, para os estudantes, ela tem que dialogar com os estudantes. Se os estudantes têm um parque toda à disposição, pode, juntamente com a programação da Feira do Livro, visitar os estandes de livro, organizar um piquenique, passear na natureza, caminhar na pista de caminhada desse parque remodelado, que está muito bonito. Enfim, e eu gostei da ideia de se ter lá no Parque dos Pinheiros. A gente sempre é muito atento, ouve muito o que a comunidade, o que a população fala. Então nós vamos ouvir, vamos ver o que a população diz a respeito disso. Mas é uma experiência positiva. Me agradou, o meu coração ficou contente com a feira naquele local. Acho que foi uma experiência muito boa. Certo. O senhor tinha conhecimento dessas, por meio das imagens, que há um enxame de abelhas ali, junto a uma raiz de uma magnólia, próxima da pista de caminhadas? Alguém tinha comentado sobre o assunto lá do meio ambiente, e o que tem se feito, na verdade, é uma busca para entender que tipo de abelhas que nós temos ali. Tem algumas abelhas hoje, as africanas têm lá um ferrão bastante intenso, e temos outras espécies que não representam um risco maior à comunidade. Claro, se forem agredidas, vão, eventualmente, responder, reagir. Mas nós temos observado o comportamento, parece um comportamento bastante tranquilo desse enxame. Algumas abelhas hoje até são abelhas sem ferrão, que são variedades mais novas, que não parece ser o caso daquelas abelhas que lá no parque estão. E assim que nós tivermos esse conhecimento de que abelhas são essas e de que risco representam, a ideia é remover para um outro local. Prefeito, um outro assunto, eu preciso falar também sobre o Hospital São Carlos. Há rumores na cidade de que o Hospital São Carlos estaria sendo vendido, adquirido por um grupo de investidores. Procede esta informação? Bom, eu, como prefeito municipal, a minha grande participação nesse momento no hospital é enviar um milhão e cinquenta mil reais, que saia da mate do teu imposto, saia do meu imposto, dos impostos dos telespectadores, que são, na verdade, os grandes ajudantes do Hospital São Carlos, a população a quem queremos agradecer enormemente pela participação na rifa do veículo, onde todos nós participamos e, enfim, compramos números. Eu fiquei responsável por um talão de cinquenta números e entreguei esse talão zerado. Zerado, tudo ele. Isso é do prefeito, mas porque eu tenho, na verdade, um carinho muito grande pelo hospital e gostaria que mais pessoas tivessem feito isso e pudessem dar a grandeza que o hospital merece. O hospital é a nossa única casa de saúde, ele é um hospital de vocação histórica, tem oitenta e dois anos de existência na cidade. Por lá, passaram pessoas importantes que nasceram lá, passaram grandes médicos, né, naquele local que prestaram o seu serviço. As pessoas descansaram em paz, muitos lá naquela casa de saúde, e tenho saudades do Hospital Sibeli, que também teve um papel importante. Mas com relação à vocação e ao futuro do hospital, é de ação exclusiva do conselho que tem o hospital hoje e dos associados, né, que representam, na verdade, a massa da qual sai esse conselho, do seu grupo gestor. Então, eu não saberia te responder com relação ao futuro do hospital, se ele vai continuar no estado central. O município não tem gerência do hospital? O município hoje não tem nenhum papel lá dentro do hospital, a não ser o papel financiar o que sai, como eu disse, dos impostos dos cidadãos. O município é um comprador de serviços do hospital? É isso? Mais do que isso. Além de comprar serviços, o hospital participa também dessa questão de recuperação financeira do hospital, através de um plano de subvenções muito bem estabelecido do ponto de vista jurídico. E por que nós estamos afastados? Porque um hospital comunitário, como é o nosso caso, que tenha inferência política, ele está fadado a falir, a fechar. Nós fizemos esse diagnóstico também nesses quatro anos de observação e pela observação de N hospitais no Rio Grande do Sul com a mesma vocação e com o mesmo problema apresentado. Então, nós ajudamos mais o poder público, estando à distância, aplaudindo as ações desse conselho, conselho sério, conselho de pessoas idôneas, e oferecendo ao hospital aquilo que a cidade devolve em impostos numa fatia que é possível, no teto do que é possível. Sim. Prefeito, o senhor pediu nesta semana na imprensa também a mobilização da classe empresarial para que ajude, que abrace o hospital e ajude a retirar o hospital da dificuldade financeira que está. Como o senhor idealiza a classe empresarial ajudando com o hospital? Bom, na verdade, eu vejo a classe empresarial aqui de Farroupilha muito disposta. Nós estamos vivendo a maior crise dos últimos 20 anos, e é uma crise de confiança, uma crise política. Ela começa em Brasília pelos dirigentes, pelo legislativo, enfim, pelo executivo, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e se distribui nos governos, no Estado, nos municípios. E os empresários, que são os grandes pagadores dessa conta, são quem todos os dias levantam e colocam o seu patrimônio em risco para manter os empregos, que garantem com os seus salários, pagos regiamente todos os meses, e que recebem uma carga tributária muito grande. Se nós, cidadãos comuns, temos uma carga tributária que é superior a 37% de tudo que nós ganhamos, os empresários passam de 50% e essa carga é um fardo muito pesado. Mesmo assim, nós entendemos que o empresariado farropilhense, ele é um empresariado calcado naquilo que nós pregamos como qualidades do farropilhense, que é a fé, o trabalho, a família e a inovação. Os nossos empresários estão constantemente se reinventando, por isso a grandeza da nossa indústria, por isso o PIB de 2 bilhões e meio dessa cidade, por isso uma renda per capita de mais de 3 mil reais por habitante, não distribuídos dessa forma, mas dentro da política horizontal, alcançados pelo poder público na mesma magnitude, veja a vacina do HPV alcançando a todos, a passagem gratuita para a universidade alcançando a todos, e isso faz com que nós entendamos a cidade como uma cidade que provém os seus recursos, que busca os seus recursos. E o meu apelo, ele se dá no sentido afetivo, o coração do prefeito é um coração voltado para o hospital, pela condição de médico que sou. E esse meu pedido, ele se dá no sentido de que o hospital hoje, por não cumprir alguns tributos federais, que nós havíamos, na verdade, proposto o cumprimento quando lá estivemos no hospital, e que se iniciou o pagamento pelo menos por 8 meses, é que esses tributos voltem a ser pagos, porque o hospital está na condição hoje de não receber emendas parlamentares, num dinheiro que chega aí, nesse momento, a um milhão e meio de reais, mas que, pelo imediatismo, se nós botamos lá um milhão e cinquenta, primeiro esse dinheiro vai cumprir o pagamento de salário daquelas pessoas que ganham menos, e que estão lá dentro trabalhando pela vida da comunidade, da sociedade. Então, esse apelo nosso é no sentido de que se salde essa dívida, esse passivo de um refis estabelecido com a Receita Federal, com o INSS e, principalmente, com a Receita Federal. Você tem uma ideia dessa dívida, prefeito, do número? Não, essa dívida foi renegociada, e numa renegociação, na época em que nós lá estivemos, de um para um, uma dívida que chegava a dois milhões e meio. Uma dívida pequena de tributos, mas de dois milhões e meio. E que se pagou lá oito meses, mas que não se paga já um... Depois se parou o pagamento, se soou. É, há uma boa parte de meses, e isso está somando hoje quase um milhão e meio de reais. E essa dívida, uma vez paga, se retoma o status inicial de pagamento, se cumpre o pagamento, que está logo aí adiante para ser afindado, e devolve ao hospital a condição de se botar dinheiro novo no hospital, não da prefeitura, claro, porque não há condições, estamos no teto, mas se buscar, assim como fizemos agora em Brasília, emendas parlamentares para botar dentro desse hospital, que é o nosso hospital, o Hospital da Cidade. O senhor não considera, prefeito, que para que o empresário também possa apostar mais no hospital ainda, embora talvez não seja a sua prerrogativa, a sua função, não faltam informações, uma transparência melhor por parte do hospital, de como estão as finanças do hospital, porque não se sabe, pelo menos nós não temos conhecimento, o que é a dívida, quais são os principais devedores, não carecem de uma transparência o hospital para a sua comunidade, a fim que o empresariado possa apostar? O hospital, um hospital filantrópico, ele tem uma andança que vai além daquilo que nós entendemos como uma transparência, por exemplo, de administração pública, além da transparência, por exemplo, que se tem em uma empresa privada. Nós fizemos lá, não uma, mas mais de uma auditoria no hospital, e essas auditorias revelam algumas andanças dentro da administração pública e algumas gestões bastante temerárias na história do hospital, que nos permitiriam dizer que a transparência disso, ela iria alcançar corações, pessoas, entidades do município, que nós não precisamos alcançar num hospital que é único, que é comunitário. Nós não estamos, enquanto população de Farroupilha, e aí eu falo em nome das pessoas de Farroupilha, nós não estamos caçando bruxas. Nós estamos com alguém ferido, precisamos fazer os pontos, fazer o curativo e devolver a caminhada. E eu acho que essa é a grande questão. Os empresários têm sido informados, segundo informações que nós temos, da andança do hospital, das contas do hospital, pelo menos um grupo de empresários tem recebido essas informações, e tem sido, na verdade, um fermento para socializar essas informações com outros empresários. Mas eu não vejo nenhum ópice para que esses empresários, ao procurarem o hospital, recebam todas as informações do hospital em relação à transparência das suas contas. Perfeito, último assunto, já porque o horário está chegando ao final também. Nós teremos, nesse sábado pela manhã, 10 horas e 30 minutos, a entrega da reformulação do trevo da Tramontina, num projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, enfim, o município também estabeleceu uma parceria com a empresa Tramontina. Eu lhe pergunto, também é um projeto piloto para outros pontos complicados no trânsito? O rodoviário estadual aqui em Farroupilha? Estamos trabalhando já com um projeto encaminhado ao Dair, um projeto para o trevo de São Miguel, na mesma modalidade. Ainda não podemos anunciar porque não temos ainda o parceiro definido. A segunda questão, este projeto é um projeto exclusivamente do povo de Farroupilha, das pessoas de Farroupilha. Ele é do cidadão de Farroupilha que paga impostos. É nosso. Por que eu tenho que reforçar isso? Porque a administração pública de Farroupilha, que representa o povo de Farroupilha, produz um projeto dentro da sua Secretaria de Planejamento, um projeto que recebe o estudo da Metroplan, que recebe, à época, a avaliação da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, que recebe as modificações no status desta obra do Departamento Estadual de Rodagem do nosso Dair, e recebe também o aplauso da administração pública do Estado, na época em que nós começamos. Ele é apresentado à empresa Tramontini, e aqui eu digo o nome porque foi a grande adjutora desse projeto, e a partir desse aplauso da empresa, e para se conseguir essa liberação, Adamate e amigos, foram 72 viagens a Porto Alegre. 72? 72 viagens para se conseguir o que hoje está sendo inaugurado logo daqui a algumas horas. Essa é uma obra do povo de Farroupilha no seguinte sentido, de tudo que nós arrecadamos em ICMS, tudo nós, Estado do Rio Grande do Sul, 25% desse montante volta para os municípios do Rio Grande do Sul. Destes 25%, nós, Farroupilha, temos uma participação de 0,73%. Destes 25%, transformados de novo em 100%, nós temos uma fatia desse 100%, dos 25% do montante inicial, uma fatia de 0,73%. Deste 0,73%, nós temos o desempenho de cada empresa que arrecada em Farroupilha. Da empresa Tramontina, do que ela arrecada, nós declinamos de 20% do que ela arrecada e paga para o Estado, e que volta para Farroupilha durante 5 anos, e que deu o montante dessa obra. E que nós, prefeitura... 3 milhões e meio de reais. E nós, prefeitura de Farroupilha, povo de Farroupilha, através dos impostos, devolveremos à Tramontina esse montante que ela alcançou como adiantamento. Ela foi fundamental, a empresa Tramontina, para que a gente chegasse a essa obra. Mas ela não é uma obra da Tramontina, ela é do povo de Farroupilha, com o aplauso do governo do Estado, com a ciência dos órgãos de vias do Estado, mas com a realização e execução da empresa Tramontina, em nome do povo de Farroupilha, que pagará isso em 5 anos, pela devolução de 20% dos tributos para a São Tramontina, através do retorno do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Ótimo. Vamos estar acompanhando esse fato nesse sábado pela manhã, aqui pela TV de Cidade também. Prefeito, lhe coloco a palavra final à sua disposição. Feliz Natal, um bom 2017. Um grande Natal para a cidade de Farroupilha. Quero dizer que estamos muito felizes, estamos aí concluindo esse primeiro mandato. Estou muito animado para começar um segundo mandato. Nós temos aí ideias realmente fantásticas na cidade. E quero fazer aqui, então, em primeira mão, um anúncio. Eu quero dizer que, nessa nossa última ida à Brasília, estivemos no Ministério da Integração Nacional, conversando lá com os técnicos desse ministério, com o aplauso do ministro, e estamos anunciando para a Farroupilha uma usina de asfalto com orçamento geral da União, sem contrapartida e sem pagamento de devolução desse dinheiro. Nós estaremos montando uma usina de asfalto no espaço da nossa pedreira municipal. Essa usina de asfalto, ela deve produzir até 80 toneladas por hora. Deve ser alavancar uma série de importantes obras no município. Juntamente com essa usina, vem alguns equipamentos, uma máquina distribuidora de asfalto, uma espaljadora de asfalto, um rolo de pneus e estaremos adiante buscando também a ciência de laboratório, da pavimentação e também de técnicos, engenheiro de solo e uma equipe de técnicos para poder fazermos asfalto aqui. Vamos fazer asfalto em Farroupilha. Vem muito asfalto pela frente? Vem muito asfalto pela frente, vamos pintar a cidade de asfalto e vamos transformar ela. Tem alguns moradores que não estão acostumados, não é passo assim que está asfaltando, buzino, viram a cara, xingam, etc. Eu quero dizer que povo que nasceu em Farroupilha, que trabalha em Farroupilha, gosta de asfalto. Então, se alguém veio de um lugar que não existe asfalto, respeite quem mora aqui porque gosta. Bata palma para quem mora aqui e para quem contribui e paga imposto aqui. Nós aqui gostamos de asfalto e vamos fazer muito asfalto. Isso é um compromisso público que nós estamos assumindo porque fizemos essa deferência lá na última visita em Brasília. Secretariado, a foto está completa na cabeça do prefeito? Está chegando, na minha cabeça tem algumas ideias, mas nós temos que sentar ainda e avaliar cada um dos cidadãos. Estaremos anunciando no dia 21, às 10 horas da manhã, no nosso auditório da prefeitura, secretário e diretor-geral de cada secretaria. Estaremos fazendo esse anúncio juntamente com a imprensa, estamos já estendendo esse convite para a TV Cidade, para lá estar. E vai ser um momento bonito de anúncio, mas faremos adiante a investidura destes novos secretários no dia da posse, no dia 1º de janeiro, após o discurso do prefeito, após a posse dos vereadores, a organização da mesa dos vereadores e depois disso faremos o anúncio ou a investidura dos secretários. Certo. Prefeito Cleto, obrigado. 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 Tudo de bom. Nos encontraremos neste sábado pela manhã, junto à entrega da reformulação do Trevo da Tramontina. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta. Agradeço a todos. Muito obrigado. Voltaremos na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas e 5 minutos, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Um bom final de semana. Vamos preparando o clima natalino. A temperatura deve ser boa, o tempo também favorável. Vamos aproveitar bem o final de semana. Forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.